Vamos começar essa receita fervendo o leite. O segredo dessa receita é usar o arroz carnaroli, aquele arroz para risoto. É um arroz com bastante amido e esse amido vai sendo liberado durante o processo de cocção, trazendo mais cremosidade. Eu vou usar esse mix de especiarias que você pode substituir pela canela e o cravo em pó. Vou usar as sementinhas de cardamomo, anis estrelados e extrato de baunilha. Vou usar meia xícara de arroz carnaroli, coloco na panela, coloco os anis estrelados, uma colher de café de especiarias, cardamomo. E agora eu vou usando o mesmo processo do risoto. Coloco aos pouquinhos o leite bem quente, eu coloco normalmente de duas em duas conchas, fogo médio para baixo e vou misturando. O leite secou, coloco novamente mais duas conchas de leite quente e vou mexendo. Ele vai cozinhando, liberando o amido e trazendo cremosidade. Olha só a cremosidade que já está ficando, mas ainda não está cozido. Hidrato novamente e vou misturando, sempre mexendo. Olha só, ele já fica bem cremoso, mas ainda não chegou ao ponto. Retiro os anis estrelados. Olha só como já está mais cremoso. Coloco gotinhas de baunilha, quase no processo de finalização. Quando estiver cozido, eu coloco meia caixinha de leite condensado e misturo bem. Prontinho, olha como fica cremoso e super saboroso. Então, eu coloco na travessa para servir. Olha como esse arroz doce fica cremoso. E a cremosidade que trouxe foi somente dos grãos do arroz carnaroli. Não tem creme de leite, somente um pouquinho do leite condensado. E agora eu levo à geladeira até o momento de servir. Depois de bem geladinho, ele adquire mais cremosidade. E você pode polvilhar canela e servir. Mas eu vou polvilhar açúcar cristal, usar o maçarico por cima, criar aquele caramelo delicioso e bem crocante por cima, que dá todo o diferencial para essa receita. E para servir, olha só, quebra a casquinha crocante, ela se mistura a esse arroz doce e fica sensacional. É o melhor arroz doce que você vai comer. É uma forma de você gourmetizar a sua receita e servir de uma maneira especial.